Duas pessoas morreram no último sábado, dia 4 de janeiro, após uma colisão frontal entre uma carreta Cegonha e um ônibus de turismo na BR-251, no KM-466, em Francisco Sá, no norte do estado de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia sentindo Salinas a Montes Claros, quando veio a colidir com a carreta que deslocava na pista contrária. Ainda de acordo com os bombeiros, as guarnições do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal já encontravam-se no local, sendo constatado pela equipe do SAMU, os óbitos dos dois condutores, que ficaram presos às ferragens. Várias vítimas, passageiros do ônibus, foram atendidas pelas equipes do SAMU. Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, com o uso de ferramentas adequadas, os bombeiros liberaram as vítimas fatais das ferragens e passaram para o serviço funerário. A PRF permaneceu no local para o procedimento quanto à remoção dos veículos e liberação da via. Mais tarde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, SAMU, informou que 14 passageiros do ônibus ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais de Montes Claros e Francisco Sá. Nenhum em estado grave. Da sala de redação, repórter Elvis Passos.